E ae, Friends, solta a putaria, porra Você é o DJ Fresh, robrado da putaria Vamo e vamo, vamo Vamo e vamo, vamo assim Essa que o Friends fez Vai mandar pra todas Víeto na please O DJ ostrúi tuatric Víeto na PESA Toma só a catucada Ela tá sensacional no slide marinha 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 Ela tá sensacional no slide marinha